Pega-los e tentarem, vai ser grande a emoção, Pokémon! Temos que pegar, temos que pegar! Fala galerinha do Youtube, Ladies Pardelóis 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 de volta aqui com vocês no... Fique seu amor! Um galo atrás. Cadê o galo? Cadê o galo? Cadê o galo? Olha o galo aí. Bom, galera, estamos aqui de volta e, como sempre, o vídeo anterior nós colocamos lá para ver, vocês comentam e a gente escolhe o comentário que tem mais like. Lorde, eu descobri que tem muita gente que ia puxar saco teu. Olha só, mas eu vou ter que agradecer a galera que voltou no site por mim. Teve três Pokémons que estiveram bem disputados durante todos esses dias, que foi o Scyther, o Luga e o Celebi. E a gente ficava acompanhando, até eu ia gravar antes, eu disse, não, não vou gravar antes para esperar para ver exatamente qual é que vai ganhar. E quem ganhou foi o Scyther, um comentário do Felipe Santos, está aí o print, e com 187 votos. Mas vocês dois aí que tinham comentado os outros, comenta de novo que quem sabe no próximo ganha. Olha, peraí, 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 peraí. Você vai gravar quantos antes da viagem? Então, no próximo é que a gente vai pegar vários... no próximo vídeo. É no próximo? É, no próximo. Hoje é terça, Lorde, no dia de quinta. No dia de quinta-feira, galera, como eu vou estar viajando do dia 21 até o comecinho de janeiro, no vídeo de quinta-feira, nesse não, nesse a gente vai pegar um comentário só. No vídeo de quinta-feira, a gente vai pegar... Eu acho que são seis comentários, os seis mais votados, no de quinta-feira. A gente vai pegar e vai... Já deixar gravado esses vídeos. Então, nos que forem saindo enquanto eu estiver viajando, não vai valer o comentário. Até porque a gente ainda não vai estar aqui e já vão estar gravados, né? Mas a gente explica direitinho no vídeo de quinta-feira, né, Lorde? Então, comenta que nesse vídeo aqui ainda vai ser o mais votado, viu, Lorde? Tá, então, no caso, o set ganhou. Então, pessoal que votou no célebre e no Luga, né, no próximo vídeo que sair, ó, volta lá e vota, galera. Exatamente. Porque o meu set já vai ter feito, então vai ter como vocês botarem pra cima de novo o célebre e o Luga, né? Pessoal, a gente fez uma mudança aqui. Primeiro que vocês podem ver que a gente fez um museu agora colossal, incrível, bonito, maravilhoso, fantástico, boladão. E que foi um dos motivos que o vídeo, inclusive, de hoje tá saindo um pouco atrasado. Porque a gente tava terminando aqui os paranauê, não foi, Lorde? Sim, galera. Demorou pra caramba. Não deu tempo de decorar nada lá dentro, mas já tá bem bonito. E nós voltamos pra versão 1.7.10, pessoal. Por quê, né? Por quê, pessoal? Infelizmente, a 1.8 tá muito pesada. Muito pesada. Mas muito, tipo assim, insanamente pesada. Não tá fácil, né? É, e a gente tenta botar mais mod pra animar mais, sei lá, fazer qualquer coisa, meu. Mas não dá, é muito... É muito chatinho. Às vezes começa a travar e às vezes não, mas é chato. Aí, como o pessoal tá atualizando a 1.7.10 também, então a gente vai continuar fazendo aqui, porque tá difícil, não tá fácil, não. Eles tão deixando o mod muito pesado da 1.7.10. Ah, o quê? Ó, dá 1.7, dá 1.8. Eu já tô trocando é tudo, viu, Lorde? Pera aí. Aí, aqui, vamos mostrar. A gente ainda não conseguiu decorar aqui a parte de baixo, mas tá muito bonito, viu, gente? Fala sério. Aqui a gente ainda vai fazer todos os paranauê aqui, inclusive o nosso quarto, nossa casa, tudo vai ser aqui embaixo, né? Sim, sim, sim. E aqui na parte de cima é a parte onde vão ficar todos os pokémons. Aqui tá os que a gente já tinha conseguido, né? Atendendo a pedido do pessoal, que foram todos os Eevees, olha. A gente perdeu o museu do Eevee, mas eles vieram pra um lugar onde vão estar todos os pokémons, né, Lorde? Sim. E tá aqui o macaquinho do Lorde, gente. Tem macaquinho aqui, meu saiguinho. É muito fofinho o macaquinho. Tu mora perto do zoológico, né? Só pode, né? Olha, meu saiguinho, galera. Isso é um macaquinho, gente, de verdade. E não é macaquinho preso, não, viu? É macaquinho solto na natureza, muito bonito. Ele fica pulando uns galhos aqui. É, olha o galho. E esse galho aí é... É, pois é. Hashtag Lorde mora no zoológico. É por aí. Tipo assim. Então, vamos lá. A gente conseguiu já acertar uma home num local de flores. Não foi fácil de achar de jeito nenhum. Vamos dormir, Lorde. A gente não fez cama, Lorde. A gente só trabalha de noite. Faz uma cama aí. Vamos botar lá embaixo, vem. E o pessoal que pergunta... Eu, hein? Só tô convidando pra gente vir dormir aqui, ó. Não é nada demais, não. Vocês escutaram isso, né, gente? Não foi eu, tá? Ah! Não, aqui vai ser os ginásios de terra que a gente tava fazendo. Aqui não. Lorde, deixa de coisa, Lorde. Eu? Você falou. Vamos pra cama. Hum? O quê? Vem cá. Aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Volta, volta. Vou fazer o quarto aqui, ó. Tá bonito isso aqui. Tá bem grande, bem espaçoso. Lorde, para de rir. Você vai botar onde é a cama? Volta aqui, ó. Pé da janela. A luz do luar. Vai lá. Dorme, vai. Quieto, viu? Olha a mãozinha boba aí. Ah, a mãozinha boba aí. Depois a gente vai decorar direitinho, viu? E agradecendo ao Gusto, que ajudou a gente aqui também, né? Na construção, nos Paranauê. E vamos lá pro bioma? Vamos lá, né? Tem dois biomas, né? Na verdade, tem dois biomas. Mas vamos no primeiro. Tem dois biomas? Como assim? Ah, tá, tá. Tem um outro lá. Tem um outro lá. Vamos de flores primeiro? Tá. Esse aqui é um dos biomas onde você pode encontrar o Cyther, que é o bioma de flores. Gente, é muito bonito esse lugar aqui, viu? Cadê? Sim, sim, sim. É perto de uma área de... Até agora nada, viu, Lorde? Até agora nada. É perto de uma área de gelo. Ah, o que eu queria te mostrar é aqui embaixo, ó. Pula aqui, ó. Vem cá, Lorde. Ô, Lorde, parece um paraíso mesmo de Pokémon isso aqui. É, cheguei. Olha que coisa bonita aqui, ó. Né? Isso aqui é natural, gente. Minecraft e Vanilla. Olha o que ele faz. Que show! Vixi, caiu o Pokémon suicida dali, ó. Tô se jogando. Né? Diz o outro que tá lá embaixo, vou pegar, nem que seja na marra. Vamos procurar aqui. Eu acho que... Mas na última vez, inclusive, que a gente viu o Cyther, foi justamente nesse bioma mesmo. Não foi, Lorde? Acho que foi. Lembra que a gente tava numa montanha procurando o riolo e do lado tinha um bioma de flores e a gente viu o site justamente nesse bioma. Foi até o que eu falei. Sim, quando você surtou lá e chantageou o pessoal pra botar... Chantageou o quê? Eu só falei, eu pedia. Eu pedi só, não chantageei nada. Eu pedi a galera, a galera atendeu o meu pedido. A galera é muito legal, galera. Galera, vocês são muito legais, galera. Eu amo vocês. Sei, tá ligado. Vamos voar aqui, vamos. E aí, Lorde? Tô procurando aqui, né? Mas é muito pequeno esse bioma. Eu acho que no de... Acho que no de savana vai ser mais fácil. O de savana é muito mais fácil. Isso é muito pequenininho. Não posso ir lá? Pode. Deixa eu descer aqui, aí você vai e... Tá do tempo em você. Né, não? Né, sim. Eu vou lá. Sai, bicho. Sabia? Sabia? Ô, Chicorita, você não. Vamos, por favor. Vai você. Vamos lá, Chicorita. Mostra do que você é capaz. Lorde, você caiu, Lorde? Caiu não. Eu tô indo pra lá. Tudo bem com você? Você está mutando, não está, Lorde? Eu? O quê? Você está mutando, Lorde. O quê? Dá a impressão que eu fico falando sozinha, Lorde. Isso é horrível. Gente, ontem meu Skype estava muito bugado. Ontem meu Skype estava possuído. Ah, tá estranho, né? Poxa, eu não estou conseguindo voar no meu Charizard. É que eu não vou perceber. Se você clicar com a espada, não vai. Não, você tem que clicar com a mão livre. Já chegou? Sim, sim, cheguei. ATP, Lorde. Ah, e tem uma vila aqui do lado? Cadê? Como já está ficando de noite? Então a gente vai na vila. Que macumba é essa? Se a gente acabou de dormir. Ah, não entendi. Está ficando de noite. A gente acabou de dormir, como assim? É... Confuso. Macumbas. Bota de manhã, vai. Espera aí, aí. É... Lorde. Lorde, fale comigo. Lorde, fale comigo. Calma, calma. Lorde, fale comigo. 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 É... Eu vi um Lorde ali. Deixa eu soltar aqui. Opa, opa. O que foi? Ah, tá. Eu sei que era. Deixa eu ficar. Aqui já não é mais. Aqui já é outro bioma. Eu sei, eu estou saindo do bioma. É porque eu pensei que tinha visto ele. Para ir para lá. Pensou errado. Pensou errado. Aí eu travei. Tem que ser nesse bioma aqui, ó. Jovem. Ô, jovem. Tem que ser nesse bioma. Ó, mesmo. Uma vila aqui, ó. E não está sendo muito fácil encontrar vilas. Só lembrando que a vila agora não vale nada. Achei, 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 achei. Achou? Aham. Cara, vai. Deixa eu ver aqui, ó. Eu estou voando só para constar, viu? Para depois dizer me matou. Então pousa logo. Vai. Pousei. Estacionei. E como eu falei, pessoal, para o Lorde não chorar, eu vou deixar o Lorde capturar o Scyther, viu, Lorde? Então me dá as pokebolas. Ah, toma. Posso te dar metade só, tá bom. Mas, 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 como é que eu vou capturar? Como assim? Eu sou de um Charizard. E daí? Pega as pokebolas, vai sumir. Caramba, eu vou... A questão, eu não vou conseguir. Então tá, então eu capturo e te dou. Aí. O Scyther 47, você não vai conseguir? É pior ainda, eu não posso bater nele. Eu estou com Charizard, né? Você está querendo um poder. O bicho explode. Lorde, eu não acredito, Lorde. Como é que você vai fazer uma coisa dessa, Lorde? É Marowak, não é Kubone. É, mas ele é level 47, meu. Marowak é 41. Você vai dar uma porradinha nele, né? O meu, que nem podia dar uma porrada. Ó, ó. Vai dar na mesma, viu? Que eu vou ter que usar o meu. Esse Marowak dá nele. É 41, eu vou fazer o quê? deixa ele mais fácil não bate nele eu vou bater assim o que tá aqui o wing attack pode ser ele é voador também ele vai levar muito dano deixa eu ver o que é que tem você tem slash tem alguma coisa não tem fogo fogo fly dragon dragon o que o dragon rage então dragon rage é 40 de vida só é de boa dá para dar mais um vai de bola a gente tá vendo tu tirou o dragon rage do teu eu deixo eu deixo eu deixo já por causa dessas coisas viu devia ter viu aí você troca comigo depois do set meu briguinho de primeira peguei de prima meu briguinho lorde eu tenho site é só que a gente tem que evoluir ele para sair a gente tem que evoluir se bem que a paixão mesmo do lodge é o site ensina né o cara mas vamos lá é tem que evoluir para sair tu tá com o metal coach né aí tu mas por que galera vocês fizeram assim ah eu gostei do pessoal voltando ó vem cá depois a gente captura um site aí eu capturo um site para você depois tá bom o ódio não chora tá bom galera ele vai virar daí ó ele fica bonito depois me dá o metal coach que eu tinha deixado contigo ele vai virar sim ele vai virar é saiza mas onde ele vai voltar para casa primeiro eu vou voltar para casa barra hotel né barra museu barra mansão barra barra tp lorde é nossa mansão aqui agora pronto pessoal voltando aqui eu tinha dado tp e a gente tinha dado uma caidinha né lorde e eu meio que tinha para de funcionar do nada agora vamos botar o metal coach aqui só que a gente precisa trocar e da sorte do lorde né eu vou receber ele mas você vai me devolver não vai não o lorde não não quero o lorde agora eu acho que barra home e me leva não não é barra lei de esparda lores parda sim eu tenho que sentar uma home aqui é no fundo da da mansão ali ó pessoal vamos lá só vai me dar qual e nenhum como assim nenhum você tem que me mandar algum é não tem como fazer troca por nada é meu único depois a gente troca de volta aí tá evoluindo ah não posso mostrar não mas é pois é aquela animação de sempre galera aquela animação de todo mundo já tá cara quer saber vai que acabou não e que demora muito acabou não agora uma coisa positiva é ele vai ficar bêbado então tá aqui completamos o nosso pokémon pedido essa semana comenta aí vota no comentário de alguém que você queira o comentário mais votado nós traremos na quinta-feira e como eu falei na quinta-feira aí nós vamos pegar um monte de comentários a gente vai se lascar esse final de semana gravando sim galera porque vocês já sabem né lei de vai viajar então a gente vai ter que adiantar alguns vídeos aí durante a viagem né como é para a viagem né no caso para não deixar o canal sem vídeo né exatamente então os vídeos que saírem depois de quinta-feira é já já vão estar gravados então não vai valer mas também não deixem de comentar não galera comentem nos vídeos que que vocês querem que vocês acham das coisas porque eu eu vou estar sempre vendo os comentários a lady vai estar vendo com menos frequência mas ela vai eu acho que ver também né exatamente né porque eu vou estar eu só não vou poder gravar mas eu vou estar acessando a internet então a gente vai pelo menos poder ler os comentários e responder alguns comentários galera então comentem e deixe seu like claro valeu pessoal valeu valeu bora estourar isso aqui de like até a próxima e foi e aí 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 e aí